Por trás de cada evento, tradição e paisagem de Goiás, tem muita gente trabalhando. E atrás dessas pessoas tem o programa Impulso Goiás do Governo do Estado. O Governo de Goiás está investindo 546 milhões de reais para fortalecer a economia dos municípios através de eventos culturais, turismo e fomento a pequenas empresas. Impulso Goiás. Mais empregos, mais renda e mais oportunidades para os goianos. Governo de Goiás. O Estado que dá certo. Olá, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção. E hoje eu estou aqui com a Graciela Berleze, que é a diretora do Centro-Oeste da TINSA. Você vai me explicar como é que funciona? Você está hoje em qual cargo? Diretora Regional de Vendas do Centro-Oeste e Norte. E a gente está com um movimento muito forte da internet aqui no Estado, né? A gente tinha um pouco de dificuldade, principalmente nas áreas do agro. Como é que está sendo esse desenvolvimento? Então, Bárbara, a gente está num momento muito bacana de expansão, de cobertura no Estado de Goiás. A gente terminou de cobrir 100% dos municípios, 246 municípios do Estado de Goiás, com a tecnologia 4G. Uma entrega de altíssima relevância para um Estado que é muito importante para o nosso negócio. Porque a gente entende que é prioritário para as entregas da TIM. Além disso, a gente entra agora cobrindo 100% dos bairros de Goiânia, da cidade de Goiânia, com a tecnologia 5G. Com tudo isso, a gente consegue, além de ter em Goiânia, em Goiás também, no Estado de Goiás, cobrir algumas fazendas, 4 mineradoras, estradas também. Então, o agro é uma potência, é onde a gente tem liderança e que a gente, dentro da empresa, a gente é líder no agro e o Estado de Goiás não está fora disso também. Foi o primeiro contrato no agro que a gente fechou foi no Estado de Goiás. Então, foi bacana. E essas metas, tanto para Goiás como para Goiânia, elas são para finalizar em 2024? Não, já está coberto. Já está coberto? Tudo isso que eu te falei já é realidade, já é um fato. 100% dos municípios cobertos com 4G e 100% dos bairros de Goiânia cobertos com a tecnologia 5G. Além disso, do 5G em Goiânia, a gente tem mais cinco municípios do Estado que já tem a tecnologia e tem mais por vir aí ao longo de 2024. E qual é essa diferença? Porque acaba que a gente escuta os termos e não sabe na prática como é que funciona. Você consegue diferenciar para a gente o 3G, o 4G e o 5G? Sim, o 5G, vou começar pelo 5G. O 5G, ele navega em dados, né, em velocidade, internet, em velocidades até 100 vezes maior do que a do 4G. O 4G já é uma tecnologia que permite você navegar em streaming como Netflix, Globo, enfim, vídeos com boa qualidade. E o 5G vem com uma diminuição no tempo de resposta que a gente chama de latência. E para acessar o 5G, o cliente, como já está implantado, ele só precisa ter um equipamento, um aparelho celular que tenha a tecnologia 5G. E o chip, a partir da tecnologia 4G, já funciona automaticamente na nossa rede. Não tem nenhuma restrição para quem já está com o equipamento atualizado. E esses termos começaram para a gente com o 3G. O que é que é isso? O 3G, ele conecta dados, mas uma velocidade menor. Então, você consegue entrar num site, consegue fazer um WhatsApp, mas acessar vídeo já começa a ficar um pouco mais, com o tempo de resposta mais alongado. Então, essa é a diferença. É o tempo de resposta, é a capacidade de transmissão, né? Da quantidade de dados que você utiliza simultaneamente. Esses aplicativos que têm muito vídeo, muito necessidade de dados. As tecnologias mais atuais, elas são mais... têm uma experiência melhor, né? A percepção de... Aquela coisa que você clica no botão e acontece, sabe? Essa é a grande diferença do 4G e do 5G para o 3G. No 3G, você tem que apertar, esperar um pouco, ter um pouquinho mais de paciência, que ele vai navegar, mas ele é um pouco mais lento. Então, a gente vai adentrando com novas tecnologias, melhorando a velocidade e diminuindo o tempo de resposta, que é o tempo de comunicação entre eu dar o comando e receber a resposta do comando quando a gente está utilizando alguma coisa na internet. E eu vi algumas notícias recentes que diziam até que a TIM tinha participado de um congresso em Barcelona, que estava desenvolvendo... Então, existe aí já um protótipo de 6G? É, na verdade, esse congresso de Barcelona, ele fala sobre tecnologias do futuro, né? E é onde são testadas várias tecnologias, inclusive a TIM, a TIM como pioneira em tecnologia, a gente é líder no 4G e é líder em antenas no 5G, a gente não vai ficar para trás com as novas tecnologias que estão por vir, né? Que é a evolução natural. E hoje, dentro do Estado, quais são os próximos objetivos? É realmente aumentar o número de municípios, a cobertura de Goiânia? É, acho que tem algumas linhas, né? A gente vai adensar ainda mais o 5G na cidade de Goiânia, então tem um plano de adensamento para 2024 na cidade de Goiânia. Além disso, a gente tem previsão de pelo menos mais 20 novas cidades entrando com tecnologia 5G no Estado de Goiás. Então, esse ano a gente tem uma meta aí agressiva de continuar expandindo e continuar sendo pioneiro aí na tecnologia 5G. Agora, saindo um pouquinho desse tema, eu queria falar sobre a sua posição atualmente, como você é uma diretora mulher, a gente está na Semana do Dia das Mulheres, eu queria te perguntar como é essa experiência, quais são os desafios e oportunidades que você encontrou no seu caminho. Na verdade, eu tenho uma história de sucesso aí com relação ao tema de ser uma mulher na liderança. A minha última promoção ao cargo de diretora foi promovida com 8 meses de gestação. Então, é uma coisa até inédita, né? Porque a gente vê normalmente outras empresas fazendo um movimento contrário, né? Eu fui promovida com 8 meses de gestação, tive meus 6 meses de licença maternidade e retornei à posição, já tem, minha filha já tem 2 anos e 2 meses, então há um ano e meio, mais ou menos, eu já retornei ao trabalho na posição. Gente, né? Mais duas gestações, eu viro presidente da TIM. Só que eu já parei a fábrica. E tenho pares, homens, mulheres, e a gente tem um trabalho bem equilibrado, com a equidade bem forte, um trabalho muito forte de equidade dentro da TIM. A gente trabalha muito o tema de diversidade e inclusão. Então, é uma empresa que se preocupa com... de ter a representatividade feminina e de todos os gêneros e situações para a gente ser uma empresa que tem esse viés de inovação, né? Eu acho que é super importante a gente valorizar todos os tipos de pessoas e ideais, né? Para a gente poder ter uma empresa mais diversa e, com isso, mais produtiva, mais humana. Eu acho que esse é o caminho. Para mim, tem sido uma experiência sensacional. E existe algum recado que você gostaria de deixar hoje aqui para os leitores e espectadores do Jornal Opção? Falando de Goiás, eu acho que o grande recado é que a gente está nesse processo de expansão. E Goiás é um estado super relevante para a TIM, onde a gente pretende continuar investindo, onde a gente está prezando pela qualidade, não só pela expansão de cobertura, mas a gente ter uma experiência... proporcionar ao nosso cliente uma experiência positiva com acesso à internet, acesso à comunicação, que isso traga também novas oportunidades de negócio. Com o 5G, a gente fala que o céu é o limite, a gente já tem algumas iniciativas bem bacanas para a utilização do 5G e que a gente pode contar com a TIM, que a TIM vai ajudar o estado de Goiás a crescer cada vez mais. É isso, muito obrigada. Obrigada, Bárbara.